E aí galera, eu sou o Henrique Santini, estou com mais um vídeo e hoje eu estou aqui com a Carol E hoje a gente está aqui na Dedo Brinquedos para fazer uma coisa muito legal A gente vai fazer uma batalha de cotonetes, ó, esses cotonetes gigantes aqui E eu já fiz um vídeo, não, 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 e a Carol fez um vídeo para o canal dela Essa aqui é a revanche, depois desse vídeo vai passar lá no canal dela E antes de começar o vídeo, né, já sabe, já deixa um monte de like aí Apoia esse vídeo, compartilha esse vídeo para todo mundo Se inscreve no meu canal e não dá canal para a Carol Santina É isso aí, vamos começar essa batalha de cotonetes Vamos entrar aqui no ringue de batalha, pode ir, pode ir, pode ir Essa adversária aqui é muito fácil E é o seguinte, quem ganhar 5 primeiro é o campeão e enfrenta o chefão Que é o pai, o espelho, vamos lá Vamos começar, eu quero enfrentar o chefão, então eu vou fazer de tudo para ganhar Primeiro vamos começar o jogo, se der ruim, se eu tomar muita paulada na cabeça, eu vou tirar o óculos Se não, é isso aí Primeiro round, preparada? Preparada? 3, 2, 1 É, não, 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 não Que, primeira, então Dá 1 a 0 para mim, vamos para o segundo round Que jovem! 2x0 pra mim! Terceiro round vai! Aêêêê! 3! Aêêêê! 4! Vai! Ah, que jovem a sapa é essa? Pode ser parada, calma aí! Aêêêê! Assim, a cara bateu com tanta força que ela foi junto com o bastão. Mas assim, tá 4x1 pra mim, mais uma que eu ganhei, acho que eu compro o chapão. E vamos lá, né? Ó! Essa empatou, então a gente vai mais uma, vai! 1! 3! 2! 2! Corta da 3, viu? Perdi mais uma! 1! 1! 5x3 pra mim! Agora eu vou enfrentar o chefão, que é o que vai! O chefão chegou! E como que vai ser? Vão ser 3 batalhas, quem ganhar mais dessas 3 batalhas é o campeão! E eu quero ganhar o campeão! Vai! Vamos começar! 3! 2! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1! 2! 1! 1! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! Hahahahaha 3x2 Caramba, fiquei muito fácil Foi bom Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam no meu canal, que é Rick Santina, meu nome da Carol, que é Carol Santina, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos, metralha de like aí, é isso aí, vem o Deus e até o próximo vídeo. Tchau!